O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh do Brasil. E galera, eu queria mostrar pra vocês a mais nova ferramenta da Liga Yu-Gi-Oh. É só você vir aqui em edições e escolher qualquer uma das edições disponíveis na Liga Yu-Gi-Oh. E pronto, já tá aqui. É essa barrinha aqui com mais lista de compras. E como que funciona essa lista de compras? No lugar de você entrar na carta e escolher a loja, você só pode vir aqui, colocar a quantidade que você quer e apertar em adicionar a lista de compras. E pronto, a carta já vai tá aqui em cima. Depois disso, é só apertar em minha lista. E como você pode ver, a carta que eu escolhi está na minha lista de compras. E aqui eu posso editar a quantidade, a qualidade da carta, o idioma ou algum tipo de extra que eu queira em específico. Depois que eu tiver minha lista de compras finalizada, eu posso vir aqui em optimizar minha lista de compras. Pronto, a Liga acabou de encontrar a opção mais barata pra eu levar 3 cópias dessa carta pra casa. Fazendo com que eu economize dinheiro e o meu tempo. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, digitar o código promocional do canal SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, sua compra terá o valor dobrado no momento de tirar os cupons para promoções na Liga. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! Vamos lá continuar com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o Nacional 2022, que aconteceu mais ou menos duas semanas atrás. Sim, eu tô ligado que eu tô muito atrasado com esse assunto, mas ainda assim eu queria trazer pra vocês a minha experiência de como foi o evento pra mim. E falar com vocês, inclusive dizer o iaê, Sanky, porque eu tava lá como juiz no evento e era quase toda hora. E aí, Sanky, faz o bordão, faz o bordão. Eu lembro, eu lembro de vocês que pediram isso, né? Enfim. Tá, vamos lá. Por partes. Eu estava no Nacional de Juiz, eu não fui jogar. Até porque eu tava sem cartas, né? Eu tinha vendido a minha coleção, como muitos de vocês sabem. E eu não pude jogar fisicamente, até porque eu não tava muito afim de jogar aquele formato, né? Com suor. Tipo, se eu fosse jogar o evento, eu jogaria de suor. Se eu fosse jogar, eu jogaria de suor ou de abcetereon. Um ou outro. Eu não conseguiria o abcetereon, mas eu gostaria de ter jogado com o abcetereon. Enfim. Acabou que hoje eu tô jogando Salamangrate. E também Salamangrate seria uma boa opção se tivesse Hitsoul, né? Infelizmente eu não tinha Hitsoul. Então é isso aí. Pois beleza. Vamos falar aqui sobre como foi o evento no geral, né? Assim, tá. Sam, você foi juiz, né? Sim, eu fui. Então você vai falar pra gente os bastidores? Não, eu não vou. Eu não posso falar isso. Até porque seria muito chato com o resto da minha equipe que trabalhou comigo nesse evento. Tá certo? Eu posso falar algumas coisas, mas nada muito profundo. Primeiro, que é uma coisa que eu vi, uma galera reclamando, que é com relação a... Pô, Sam, eu fui pro evento, mas fiquei de fora. Beleza, vamos aqui por partes. Eu acredito que isso aqui seja a informação que eu possa compartilhar com vocês, né? Tá, eu trabalhei na pré-inscrição na sexta-feira e foram um total de 435, se não me engano. Foram 435 pessoas na pré-inscrição. Ou seja, a gente tinha aí um quarto, quer dizer, um... desculpa, um quarto não. Quatro quintos de toda a população que o evento aguenta inscrita na pré-inscrição. E ainda tinha gente pra se inscrever no primeiro dia. Certo? Aí, o que é que rolou? Chegou o segundo dia. A gente passou dos 530, que inclusive era o que o espaço aguentava o Tênis Clube Paulista. E assim como a gente tinha se programado pra caber, né, 530 pessoas. Só que, obviamente, a gente vai tentar colocar no evento a maior quantidade de pessoas possíveis. Certo? E foi isso que a gente fez. Se eu não me engano, por cima, o valor de... O valor não. A quantidade de jogadores inscritos foi 594 pessoas. Eu acho que foi 594, 584. Alguma coisa assim, um ou outro. E a gente passou aí, né, 64 jogadores a mais do que a gente deveria ter colocado. Eu falo isso porque a gente... O evento só cabia 530 e mesmo assim, a gente colocou mais gente. Ou seja, a gente fez o possível pra colocar mais gente. Ah, mas Sam, eu ainda fiquei de fora. Pois é, infelizmente, você ficou de fora. Certo? A gente fez o possível. Inclusive, uma coisa que eu posso falar é que eu lembro da loucura que foi. Quando falaram, mano, a gente precisa arrumar mais 64 cadeiras pra essa galera. Aí era cadeira pra um lado, era mesa do outro pro outro. Não tinha onde colocar essas mesas, não tinha espaço suficiente. A gente criou espaços onde normalmente não teria. Tipo, tinha duas mesas... Tinha duas, não. Tinha, sei lá, cinco mesas do lado onde fica o pessoal do Red... Os juízes, assim, tipo, o Red Judge, né? Tinha mesa lá à esquerda, tipo... Tinha mesa em quase que corredor. Tipo, era todo mundo junto, tá ligado? E isso tudo é porque a gente tentou... Pô, mais gente. A gente tentou agradar todo mundo. Eu tô ligado que é chato. Pô, viajei de longe pra caralho pra vir pra cá não jogar. E, tipo, até mesmo dia 1 não tem sete eventos, que é uma coisa que eu vou falar já já. Mas, pessoal, a gente fez o possível, tá? E eu entendo o quão chateante é você viajar de fora e não poder jogar um evento como nacional. Mas tem um ponto positivo sobre tudo isso. Que, já como o nosso nacional teria dado por volta dos 700 jogadores... Isso eu contando por cima, tá? Isso eu tô falando por cima. Coisa de 700 jogadores é muito capaz que o próximo nacional... Que a gente, talvez, tenha ano que vem... Tipo, tenha a capacidade de, sei lá... Mil pessoas, 800 pessoas, 900 pessoas... E não seja mais no tênis clube ou algum lugar que tenha um espaço maior, né? Que consiga acomodar mais gente. E isso é bom porque vai aumentar a estrutura. Vai aumentar a capacidade de jogadores que vão. Ou seja, assim... A Konami viu esse evento... A Konami viu o negócio e falou... Mano, tinha muito mais gente querendo jogar. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Certo? Não, então... Sim. É chateante. Mas tem alguns pontos positivos. Por mais que não seja legal pra todo mundo, né? Enfim. Tá. Vamos falar sobre o site de eventos. Psa, não teve site de eventos no primeiro dia? É, eu tô ligado que não teve site de eventos no primeiro dia. Obviamente devido à questão dos jogadores, né? A gente botou muita gente pro site de eventos. Desculpa. A gente botou todo mundo pro evento principal e não tinha como ter site de eventos porque não tinha mesa o suficiente pra ter site de eventos, né? O site de eventos precisa de pelo menos duas fileiras daquelas mesas pra rolar no mínimo e na Mets, mas não tinha mesa. Pessoal, se você for pro Nacional, você deve lembrar. Sabe aquela última mesa lá no fundão que ficava perto da porta? Aquela mesa normalmente fica o pessoal da DV. A galera fica lá, né, recolhendo inscrições pra eventos paralelos. Aquela mesa virou mesa pro Nacional. Ou seja, não tinha espaço. Não tinha como ter site de eventos. Não tinha como fisicamente ter site de eventos porque não tinha espaço, né? Mas enfim. Ah, vamos falar sobre coisa boa, né? Eu vi muitos de vocês lá no Nacional. Teve gente que pediu pra tirar foto e, assim, eu só pude tirar foto no final do evento. Eu deixei a pessoa chegar e falava, Sam, eu posso tirar foto com você? Eu falava, cara, no momento eu não posso porque eu tô com a camisa de juiz. Assim, é uma coisa que acredito que a maioria da galera não sabe, mas enquanto você tá com a camisa de juiz, você representa a Konami. Logo, se você tirasse foto comigo, eu com a camisa de juiz, você estaria tirando foto com o Isaac Sampaio, o juiz. Não o Sam BR, o youtuber, tá ligado? Porque aí daria um problema enorme pra mim, tá ligado? Sim, você ganharia foto, mas, tipo, o bucho seria do tamanho do mundo pra mim. Provavelmente eu tava, sei lá, talvez nem apitasse, mas não sei. Não sei, tipo, ia ser um problemão. Problemão grandão pra mim. Então, teve uma galera que conseguiu tirar foto comigo no dia 2, no final do evento, no final do 3x3, conseguiu tirar foto comigo. Abraço pra essa galera aí. Teve uma galera também que, como eu falei, pediu pra... Pra... Sam, faz o bordão, e é esse, Sam, que... E eu fiz o bordão, não tinha problema, né? Também tava a galera que pediu autógrafo, né? E eu dei o autógrafo de boa. Eu esqueci, assim... É... Eu tenho uma caneta de CD aqui, né? Que normalmente eu levo quando eu viajo pra esse canto. A galera sempre perde, tipo, se eu mandar o autógrafo aqui... Só que dessa vez eu esqueci em casa. Então, meio que não deu pra... Pra ter um negócio pro autógrafo, né? Mas, enfim... Eu fiz o que pude, né? Com a caneta zona BIC mesmo, eu dei lá os autógrafos. Mas, cara, foi bem legal ver vocês, né? Ver que muita galera ainda dá suporte pro canal, por mais que eu tenha... Sumido pouco, um pouco, né? Desse tempo pra cá. Obviamente, né? Eu tô ocupado com a vida, muita coisa acontecendo. Eu venho falado o possível pra vocês como criando minhas coisas aqui, mas... De qualquer forma, eu agradeço... A todos vocês, né? Que dão suporte pro canal e estão aqui comigo até hoje, né? Aí quase oito anos de YouTube, né? Acho que é quase oito anos. Oito a seis anos, alguma coisa assim, mas... Acho que oito. Faz muito tempo que eu tenho esse canal. E eu acredito que, por mais que... Eu não esteja aqui toda hora, eu vou continuar firme e forte. E... É isso aí. Esse foi o Nacional. Foi um ótimo evento. Foi um evento divertido. Foi um evento legal. Eu gostei de trabalhar nesse evento. E, tipo... Eu conheci muita gente nova também. Eu não negociei nada, até porque eu não tinha moeda de troca pra negociar. Não comprei nada. Eu sou um cara que fica... Eu gosto muito de ficar no hotel. No hotel onde eu fico. Então eu não sou muito de sair. Então eu não conheci muita cidade. Eu fiquei só no hotel e pra mim isso tá ótimo. E outra coisa... Eu tenho uma reclamação pra fazer. Uma reclamação aqui por fora. A pizza de São Paulo é muito cara. Puta que pariu, hein? A pizza de São Paulo é absurda de cara. Eu paguei quase 60 contas numa pizza e a pizza ainda tava ruim, cara. 60 contas numa pizza aqui de Fortaleza é uma pizza zona absurda de 10 pedaços com bordo de chocolate, tem então refrigerante e a mulher de... E... Turinha ganha, sei lá, um brinquedo, tá ligado? Um negócio assim. E aí chega a ser absurdo, tá ligado? A pizza de São Paulo. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a todos que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E valeu, falou e até mais.